A banda dele, e eu sou da banda dele também, uma salva de palmas pro meu King, 20 em 12 e 20, aê! Pra você falar depois disso aí, na verdade esse cara nem sabe, mas salvou a minha vida várias vezes Ah, sério mesmo, cara, quando eu achava que sabia compor eu conhecia esse cara aqui, sacou? E, como eu já disse, ele salvou a minha vida inúmeras vezes, inúmeros discos que eu precisei Então, por favor, eu gostaria que vocês fizessem muito barulho pra esse artista Muda Fernandes Você não pode me fazer chorar aqui, porque eu tô emotivo, depois que eu virei pai, cara É isso que acontece, depois que eu virei a casa e chora O capo, rapaz, esse cara me ensinou tudo que eu sei Eu lembro que eu assisti um show dele na Vila Madalena E eu falei assim, eu fiquei apaixonado por ele E 11 e 21, algumas músicas que vocês conhecem Eu falei assim, eu quero compor uma música na onda desses caras Eu lembro como se fosse hoje Eu fui dormir pensando nisso Aí, aí eu comecei uma música que era assim, ó Às vezes não consigo esquecer Daquele nosso amor Eu lembro disso que eu comecei essa música nesse dia Aí passou o tempo, eu falei, pô Vitinho Vamos compor essa música, eu adorei, porra, muito bom Eu tenho um refrão, eu tenho um refrão lá Que eu comecei a fazer e tal Mas, porra, vamos se encontrar A gente não tinha dinheiro pra se encontrar, era uma merda Aí ele fez assim, ele... Eu ligava a cobrar pra ele e ele me ligava de volta do orelhão Aí ele falou assim, ó Você se faz de orelhão ainda hoje em dia? Aí ele falou assim, ó Tem um refrão assim, ó Pensa em mim que eu tô chegando Aí eu falei assim, pô, gostei Vou fazer até essa música, vou começar Comecei a fazer, mas foda-se Não era essa música que vocês conhecem Como não tinha dinheiro, a gente nunca se falava, tá ligado? Mas, cara, a gente tá aqui na celebração Obrigado por você ter vindo Cara, eu te agradeço Tipo, eu falo hoje aqui pra vocês Como eu falo em todas as minhas entrevistas Em todos os lugares que eu vou Não existe um momento musical na minha vida Uma banda que eu faça Ou qualquer coisa musicalmente que eu faça na minha vida Que não tenha o envolvimento ou o dedo desse cara aqui Que é um dos maiores compositores que eu já vi na minha vida Esse cara é... Foda pra caralho Então vamos nessa Chega de relação de sede e mete som aí, pô